Opa! Cabeça do FIFA chegando! Galera, Brasil classificado, né? Brasil classificado pra próxima fase da Copa do Mundo. Um jogo novamente truncado, difícil, porém, vencemos, né, galera? E, cara, só torcer agora pro terceiro jogo, dá pra botar ali Bruno Guimarães, dá pra botar Mantei Rodrigo, cara, dá pra fazer boas coisas ali, até talvez uma chance pro Antony na direita, embora eu goste muito o Rafinha, enfim. Seleção no caminho certo, a gente veio aqui falar de FIFA Mobile, queria só dar essa ressalva aí, Brasil classificado, beleza, manos? Olha só, galera, a gente vai falar aqui, cara, dos próximos grupos da Copa do Mundo, certo, manos? Quais são os próximos grupos da Copa, galera? A gente tem aqui, cara, os grupos da Copa, cadê eles? Estão aqui, cara, ó, a gente tem... Então, já veio até o grupo D, certo? A gente tem ainda Espanha, Costa Rica, Alemanha, Japão, Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia, Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões, Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Enfim, cara, a gente tem, então, cara, metade dos grupos da Copa ainda por vir, cara, e nessa quinta-feira aí já vai vir um grupo muito massa, vai vir cartinhas muito top já, que a gente tá esperando, cara, e eu vou falar disso pra vocês nesse vídeo. Já deixa o like, se inscreve no canal se não tá inscrito, beleza, manos? A gente vai falar então das seleções e as possíveis cartas que virão já, né? Nesse FIFA Mobile aí, galera, a gente vai falar então aqui primeiras cartas, cara. Primeiras cartinhas aí vão ser dos espanhóis, né, manos? A gente vai falar então aqui dos espanhóis, tá? A gente vai colocar aqui país Espanha, né? E já vai ver quem dos espanhóis podem estar chegando aí, galera. Eu separei umas cartas aqui em tese, cartas, né? Que a gente vai poder ver aí. Deixa nos seus comentários qual cartinha espanhola você acha que vai ser a melhor aí, cara. Se você tá esperando alguma diferente dessa, também põe, tá? Cara, olhando a Copa, sinceramente, cara, o Dani Homo joga bem. A gente já conhece o Dani Homo já, quem olha o futebol europeu há mais tempo, né? Mas ele tá demais essa Copa, né, manos? O Pedro joga muito também. Eu, sinceramente, esperava aí que viesse um Carvajal ainda, mesmo veterano, e um Jordi Alba aí, pelo menos pra melhorar um pouquinho as laterais, né? Lateral esquerda, por exemplo, um Jordi Alba 104 já ajudaria, tá, manos? Já ajudaria bastante aí. Pode ser que venha, tá? O Carvajal também, talvez venha. Não aposta se o Carvajal vai vir mais que 104, não. Então, já bateria de frente contra os laterais aí. Mas o Jordi Alba seria bem bacana, né? O Gavi também seria uma boa, vir uma cartinha top dele aí. Mas, cara, pra mim, interessante seria mesmo vir um Pedri, tá? Um Pedri melhor ali, um 104, 103. O Pedri já ajudaria também bastante vocês aí que estão com o time mais inicial. Cartinha habilidosa, com bom passe, né? Boa complementação de meio. E um Daniomo de meio. Esse é muito top, né? E um lateral esquerdo, como eu falei, cara. Então, na Espanha, esperaria que viesse essas lendas aí, cara. Vamos ver aqui. Na Costa Rica não temos muitas cartas, né, manos? Porém, a gente tem aqui, cara, um goleiro, tá? Pode ser que venha aí o Keylor Navas aí também, né? Um goleiro Keylor Navas aí. Então, seria bem interessante também vir aí, tá? Mandar, cara, um salve pro Marlon aí. Marlon Pascoal, que ele deu... Ele me mandou uma parada, cara. Essas cartinhas vão vir na quinta. E me abriu um leque pra fazer esse vídeo aqui, cara. Então, valeu, Marlon. Tamo junto. Deu uma ideia bacana aí. Achei bem legal de fazer esse vídeo aí, certo? Cara, então, Costa Rica. Keylor Navas. E na Alemanha, galera? Na Alemanha, quem vocês esperam aí pra vir na Alemanha? Vamos ver aqui, cara. País Alemanha, cara. Vamos ver quem eu botei aqui, cara. De cartinhas que possível. Cara, esse Mucciala tá jogando demais, cara. Aqui tá jogando muita Copa já. Gostei dele na Copa. Já tava jogando bem, né? Antes. E na Copa tá melhor. Sané, Havertz, né? Dinabri, Thomas Müller, Rudiger, Kimmich e Neuer. São essas cartas alemãs aí que eu espero que venham, né? Pra dar uma fortalecida mais aí nas cartas que já estão vindo aí na Copa do Mundo, certo? Então, o grupo aí Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão. Japão, não botei ninguém aqui, tá, galera? Pode ser que tenha alguém que vocês gostem aí. Me desculpa, mas não coloquei ninguém que eu não tô esperando muito ansioso mesmo, tá? Não é que o Japão é ruim. É uma seleção bem legal aí também. Gosto muito dos japoneses também, inclusive. Só que, cara, não tem tantas opções pra mim. Assim, tem o Endo, tem algumas cartinhas ali que pode ser que venham fortes também. Porém, não é nada assim que eu tô esperando muito, tá? Do Japão, então. Isso, cara? Da Bélgica, cara. Agora, tem muitas cartas aí que podem vir legais, né? O próprio Tillemans ali vem de MC com 5x5, né? De perna ruim, né? O Hazard aqui, né, cara? O Eden Hazard. Tem depois o Thorgen também, o irmão dele, que eu não coloquei aqui, mas também tem. O Carrasco já veio com cartinhas boas. O Romelu Lukaku. O Courtois, galera, Courtois e Kevin De Bruyne. Aqui o De Bruyne tá de SA. Acho que não vem SA, mas não seria surpresa, tá? Kevin De Bruyne em MC, pra mim, seria muito top. Trocaria pelo De Jong na hora, tá? Kevin De Bruyne seria fantástico aí. E Courtois no gol, né, galera? Se vir em Courtois, cara, com certeza a carta dele vai ser boa, tá, mano? Você quer o melhor goleiro do mundo na atualidade, né? Não tem discussão, acho, né? Talvez tenha alguns bons, mas eu acho que o Courtois de momento é o melhor, tá? Bélgica, então, bem carregada aí, com bastante opções, né? A gente vem aqui, galera, com uma carta apenas no Canadá, cara. Que é bem Davis, né, mano? Pode ser aí outra opção de lateral esquerdo. Possivelmente 105, cara. Seria bem top se viesse o Davis 105. Ia ser muito legal. E, cara, eu não duvido não, cara, tá? Cartinha do Davis aí, 5-4, perdão. Mas com 4 de drible. Muita velocidade. Não é aquele marcador nato. Sempre a cartinha dele é avançado e dedicação baixa pra defesa. Porém, com certeza, né, cara? Uma cartinha 105 dele nessa altura ia ser muito top. Coloquei o canadense, então, o Davis aí. No Marrocos também a gente tem aqui, cara. A gente tem Hakimi, certo? E, cara, e Ziyech, tá, mano? Eu botei duas opções aí também. Eu acredito que o Hakimi venha 105 também, tá, mano? Bem possível o Hakimi vir 105 de Ger, tá? Também aposto nisso aí. E o Ziyech pode ser que venha um 103, 104, 102 ali também de PD ou MD, tá? Uma dessas opções aí. E o Hakimi eu tô apostando que venha 105 mais, tá? 105, eu acho. 106 eu acho que seria um pouquinho forte. Mas um 105 eu acho que pode ser que chegue com bom fôlego, né? E tudo mais aí. O Hakimi, então, marroquino, né? Seria uma opção top. No final do vídeo, galera, eu vou trazer pra vocês aí também os icons que eu acho que podem vir ainda, tá? Tem tendências aí legais aí também de icon que pode vir, tá? A galera falou no Zanet 107, cara. Eu acho que o Zanet de evento não vem, tá? Porque ele já veio 95, aquele de evento. Então, se ele vier, ele vem prime ou vem aquele icon mais médio, tá? Mas ele de evento eu acredito que não vão fazer isso, tá, manos? A gente tem também na Croácia aqui, cara, o Luka Modric, né? Tem Luka Modric. Vamos ver, cadê a lenda, cara? Luka Modric e também tem mais alguns aí, cara. Eu acho que é só o Luka Modric que eu botei nessa lista aí. Tem Perisic, Brozovic, né, cara? Povacic. Também talvez venham com algumas cartas boas, mas o Modric a galera tá esperando muito. Uma carta dele 105, 104, 106. Não sei qual vem. Aqui ele tá bem forte, o ger dele, 88. Então, pode ser que venha o 106 Luka Modric também, tá? Não duvida se vinha ele 106. Seria muito top aí. Tanto ele quanto o De Bruyne, pra mim, seria top, tá? O Verón tá 107. Tem gente que não tá gostando muito do Verón. Cara, se vinha esse Modric aí, manos, com certeza ele vai ser absurdo, tá? Cartinha dele, 98. O Tots, eu ainda não esqueci, tá? Beleza, manos? Então, Luka Modric pode pintar aí na sequência. E depois, cara, na quinta-feira que vem, a gente tem outras cartas aí que podem tá pintando aí, cara. Aqui nada mais, nada menos que o nosso Brasilzão, né, cara? Como pode ser que venha o Pedro, cara? Os flamenguistas tão insanos aí, cara. Pedro, olha só. Tem Pedro, tem Vinícius Júnior, tem Paquetá. Flamengo e massa aí, né, cara? E, cara, Pombo Richardson pode vir também. Com certeza vai vir, né? Eu só não tenho base de ger dessas lendas aí, tá, manos? Rafinha, Antony, Rodrigo, cara. Nós estamos bem servidos, né, manos? Vini Júnior, ponto esquerda, cara. E aí, o que que faz com o Mbappé? Será que ele vem de ponto esquerda ou vem de ME? Essa é a questão. Aqui a gente tem, então, Marquinhos também pra defesa, Casemiro, Alisson e Neymar Júnior. Neymar Júnior meia ou vem de ponto esquerda? O que que vocês acham, cara? Qual ger será que vem o Ney 106, 105? Essas dúvidas aí que a gente ainda tem. A seleção brasileira, então, vem na próxima quinta. Nessa quinta vem as primeiras que eu falei, até Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia, Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão, certo? Brasil, então, aí, eu posso... Cara, e tem mais uma carta do Flamengo que eu quero mostrar pra vocês aí. Cara, será que vem cartinha do Everton Ribeiro atualizada e tudo mais? Cara, legal aí pra quem gosta do Brasilzão, do Flamengo e tudo mais, poder jogar com essas cartas aí no FIFA, né? E beleza, galera, a gente tem Brasil e, cara, a gente tem aqui também... No grupo do Brasil tem a Sérvia, cara. Tem o Milim Kovic Savic, cara, que é uma cartinha pros amantes aí dele. Eu gosto muito dele, tá, manos? Eu gosto muito dele, hein? Que é esse aqui, cara, ó, Milim. Essa lenda aqui, cara. A carta dele, se vier, galera, de MC também, com certeza vai ser muito boa, tá? As cartas do Milim Kovic Savic no FIFA são demais, sempre foram, tá? Não é de hoje. 5-5, fôlego top, 4 de drible, cara. Marcador, alto, joga bem. Cara, se vier essa lenda aqui também da Sérvia, tinha que botar um da Sérvia aí que realmente merece muito, tá? Além do Post-It, é claro, também, que é uma carta que sempre vem boa também, tá? Na Suíça ali não vou botar o Shaquille nem o Chaka, porém, você já conhece também, né? Pode ser que venham essas cartas aí. Camarões também, tem outras cartinhas ali que são legais, que vão vir também, porém, não sou muito fã como eu sou dessas cartas aqui, essas outras aqui, tá? E, cara, a gente tem nada mais, nada menos também que na última semana ele, a lenda, né? Cristiano Ronaldo, entre outras cartinhas de portugueses, né, cara? Bernardo Silva, cara, muito, o Rafael Leão, vai ter muitas cartas de Portugal também, João Félix, cara, muitas e muitas, Bruno Fernandes, cara, vou falar, tem zagueiro, tem Rubem Dias, tem muitos, cara, tem muitas cartas boas aí de Portugal também, mas eu botei, separei a fera aqui que com certeza a gente vai querer botar no time. Não dá pra esperar menos que 106 de Cristiano Ronaldo, certo? Então, 106 de Cristiano Ronaldo, uma pena que Gana, por exemplo, não vai ter Sadio Mané, né? Vai ter outras cartinhas boas de Gana ali, que é uma seleção bem legal, bem forte, né? E, cara, separei uma aqui, que vocês vão gostar, cara. Essa aqui, se vier, cara, essa aqui, se vier, vai ser da hora. Cadê a lenda? Vamos ver se tá aqui. Arrascaeta, né, manos? De Arrascaeta, cara. Ele também, se vier uma carta 98, 95, ia ser... 95 mais já seria muito top, né, manos? Também separei outras cartinhas do Uruguai ali, cara, como... Cara, vamos ver aqui, cara, seleção país, vamos botar lá o Uruguai, certo? O Uruguai, cadê? Aqui. Coloquei o Edson Cavani, De Arrascaeta, Soares e Fede Valverde também. Que, cara, se vier um MC Valverde também, vai ser muito veloz, chutando bem, vai ser legal. Tomara que venha pelo menos com 4 de drible, né? Porque essas versões dele sempre vêm com 3 de drible, que atrapalha um pouquinho a carta. Se vier com 4 de drible, seria insano. Não que ele seja um cara muito habilidoso, mas seria ajudar aqui no jogo e ajudar bastante, tá? E, cara, outra carta que eu separei aqui foi dele, cara. Além da som, né, manos? Não tá aqui? Beleza. Então ele tá aqui, a gente vai achar o som aqui. Vamos ver se ele aparece. Aqui o som, cara. Aqui. Por exemplo, som 98 aqui. As cartas do som são muito boas, tá, mano? São excelentes também. 5-5 e tudo mais aí, cara. Se vier uma cartinha dele na Copa do Mundo, cara, a gente vai estar bem servido. Pode ser ponto esquerda, pode ser atacante. O som joga em várias funções, no meio pra frente, de meia. A gente pode esperar muito do som, cara. Sério. Ele é completão também, jogador de ataque. 5-5, fôlego bom. Cara, com certeza a carta do som, se vier, vai ser alegria de muita gente que é fã dele. Eu, por exemplo, gosto muito da carta dele e também do jogo do som. Agora, galera, a gente vai aqui passar pros icons, tá? Vamos ver nos icons aqui quais as opções que a gente tem aqui que podem vir pintar aqui de icon. Vamos ver aqui, cara. Ó, já veio os de evento aí, certo? Se você acha que eu esqueci algum, alguma coisa, me fala, tá, galera? Me fala aí que não tem problema, não. Vamos botar aqui até 93 pra gente separar aqui as lendas que podem vir aí. A jogada é a seguinte, galera. Lembrei uma coisa, cara, os grupos da Copa que faltam ainda, então vai ser baseado nisso os icons, tá? Pelé, pode ser que venha, como eu falei. O Garrincha pode vir um de evento também, 107. Roberto Carlos não veio o Prime ainda, pode ser que venha o Prime. Já veio de evento aí, né? Os 103. Cafu também de evento já veio. O Prime ainda não veio. Ronaldo Fenômeno já teve Prime, porém não veio de evento. Será? 107, Ronaldo. Fernando Hierro não veio de evento. 107 ainda veio o Prime aí, né? Eusébio, cara. Eusébio é uma aposta bem forte, cara, porque a cartinha 95 dele era bem boa, faz tempo, né? O português pode pintar na última semana do evento nos grupos aí. Ronaldinho Gaúcho pode vir aqui, cara, de ponta esquerda, de meia, certo? Pro Brasil também. Puyol já veio. Não veio de evento, mas eu não sei se vem 107 Puyol aí, né? Na última semana aí pra Espanha. Na primeira semana, na quinta-feira aí, no caso. Cafu Prime pode pintar. O Chave de evento poderia pintar. O Figo também já veio de evento, cara. Não, o Figo não veio de evento ainda não. O Figo também não veio Prime nem de evento. Também é uma cartinha que sempre aparece muito aí. Lothar Matheus também, né? Não veio Prime. De evento ele veio, 98, tá? No Tots. Cacilha já veio Prime, né? O de evento não. O Schoesteiger, Felipe Luh também. Falta um Prime de evento, certo? Não, já veio Luh também. Já veio Luh Prime e veio de evento. Carlos Alberto, cara. A galera tá falando bastante no Carlos Alberto aí. Pode ser que venha Prime e Carlos Alberto também. Ou até mesmo de evento. Cacazinho já veio de evento, não veio Prime. Rivaldo, cara. Tem muitas cartas aí que podem vir. Sócrates não veio Prime, só veio de evento. Close veio Prime, tá? Já veio Prime aí. Bala aqui, cara. Raul Gonzalez não veio Prime. Fernando Hierro veio Prime. Cara, muitas e muitas cartas. Eu aposto ainda que vem Roberto Carlos, vem o Fernando Torres de evento. Davos Zucker, mano. Aqui tá a cartinha da Croácia que pode pintar aí também. Nessa semana, cara. Nessa semana aí o atacante Davos Zucker, que foi goleador da Copa do Mundo aí também. 98, cara. Pode ser que venha, certo? Então tem Deco e também tem Rui Costa. Muitas cartinhas que podem pintar ainda. Jairzinho também estão colocando. Gerd Miller, Alemão. Entre outras cartas, galera. Então na quinta-feira a gente recebe eles aqui na live no canal Cabeça do FIFA. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, cara. Porque quem tá junto tá junto e quem não tá junto também tá.